Então vamos cantar ela, vai. Bora de conversa. Abram-se as portas, pra que o rei da glória entre. Abram-se as portas, pra que o rei da glória entre. Jesus, tu és tão grande, e nunca está distante. Vem com a pandemia. Eterno é o seu amor por nós. Deus forte e poderoso, ele é. Vem. Oh 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 Abram-se as portas Pra que o rei da glória entre Pra que o rei Jesus, tu és tão grande E nunca está distante Eterno é o seu amor por nós Deus forte e poderoso Ele é Vai! 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 Vem inców asses Euhm will euhm um euhm euhm oIs